Boa noite, solidão, vi entrar pela janela o teu corpo, o teu corpo de negrura. Quero dar-me à tua mão como a chamba de uma velva da manga à noite escura. Quero dar-me à tua mão como a chamba de uma velva da manga à noite escura. Quero dar-me à tua mão como a chamba de uma velva da manga à noite escura. Quero dar-me à tua mão como a chamba de uma velva da manga à noite escura. Quero dar-me à tua mão como a chamba de uma velva da manga à noite escura. Quero dar-me à tua mão como a velva da manga à noite escura. Quero dar-me à tua mão como a chamba de uma velva da manga à noite escura. Obrigada. 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 Obrigada.